Olá pessoal, olá meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês para falarmos da Palavra de Deus. E hoje o assunto é como ter fé, como eu posso ter fé, porque muitos dizem eu não tenho fé, muitos dizem ora por mim porque a minha fé é pequena, a sua fé é maior. Vamos aprender hoje como ter fé, como nós todos ter aquela fé genuína, aquela fé que move montanha como diz a Palavra, aquela fé que traz milagre, aquela fé que podemos desfrutar se desfrutarmos da bênção de Deus. E a Bíblia diz que tudo é pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos aprender comigo como nós adquirir a fé, como aumentar a nossa fé diante de Deus. Se você interessou nesse assunto, fica comigo, vamos ao vídeo. Bom, meus irmãos, a Palavra de Deus diz aqui em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim, como nós aumentar a nossa fé. Vamos lá, como vem a fé na nossa vida. A Bíblia diz assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Tem tradução que diz assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. Então, o que isso nos ensina? Como é ter fé? Ou seja, a Bíblia fala, ouvindo a Palavra de Deus. Ela é o único caminho que leva a nós a ter fé. É por meio da Palavra de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Como? Fazer o quê? Meditar na Palavra de Deus. Porque a Bíblia diz bem, é bem claro em dizer, a fé vem por ouvir. Vem. Ela vem. Ou seja, você recebe a fé. Você aumenta a sua fé. A sua fé cresce através do quê? Através da Palavra de Deus. Você ouvindo e lendo a Palavra de Cristo. Bom, a Bíblia diz, o exemplo disso, como aumentar a fé, é através da mulher do fluxo de sangue. Ela era uma mulher que sofria 12 anos já de uma hemorragia. Uma hemorragia que não, ela não conseguia cura. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro que ela tinha, buscando em recurso para ser curada. Mas a Bíblia diz que cada dia mais ela ia indo a pior. Mas o que chama a atenção é que a Bíblia diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. E o dia que ela ouviu falar de Jesus, a Palavra de Deus entrou no coração dela. O dia que ela ouviu aquilo ali, o que aconteceu? Despertou fé naquela mulher. A partir daquele momento que ela ouviu falar de Jesus, despertou algo dentro dela, algo poderoso, que ela diz assim, se eu for até Jesus e somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. E a Bíblia diz, relata o texto, que ela foi curada. Ela foi até Jesus. E ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E Jesus disse para ela, filha, vai, a tua fé te salvou. A tua fé, isso nos chama a atenção. E como ela adquiriu fé? Porque ela ouviu falar de Jesus. Então ela já tinha perdido toda a sua esperança. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo naquela época aqui na Terra, ele era a Palavra de Deus encarnado. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a Palavra de Deus, ela se manifestou entre nós. Então Jesus Cristo naquela época, ele era a Palavra viva. Por isso ela ouviu falar de Jesus e aquilo despertou, gerou dentro dela uma fé tremenda, que ela falou, eu vou tocar em Jesus Cristo, eu vou ser curada desse mal. E isso aconteceu com ela. O que isso nos ensina? Que a Palavra de Deus, ela é vida. A Palavra de Deus, ela é viva. A Palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Ela é diferente de eu e você ler uma revista, um jornal. A Palavra, ela tem poder, ela tem vida em si mesmo. A Palavra de Deus, ela é como uma semente. Você já viu como funciona uma semente? A semente em si, se ela ficar parada, ela não tem vida. Eu até trouxe um exemplo aqui, uma semente para mostrar para você. Está vendo essa semente? Essa semente aqui, ela é um milagre. Mas como, Rodrigo? Como ela é um milagre? Porque aqui dentro tem vida. Olha aqui, se eu pegar essa semente, jogar ela dentro de uma terra, em cima de uma terra, plantar, aguar, adubar, o que vai acontecer com essa semente? Essa semente vai gerar vida. Essa semente vai gerar, ela vai crescer, ela vai frutificar e ela vai se tornar uma árvore frutifra. Aqui é uma semente, uma castanha de caju. Então, se eu plantar essa semente e aguar, adubar e cuidar dessa semente, a gente vai ver que dessa semente vai sair vida. Aqui, por isso, a semente, ela é milagrosa, ela tem vida dentro dela. Aqui ela não está morta. Não, aqui ela está com vida. Aqui tem vida dentro dela. Então, a Palavra de Deus é a mesma coisa. A Palavra de Deus, a Bíblia diz que ela relata, Jesus relata que a Palavra de Deus é como semente, ela é viva, ela é poderosa, ela tem o poder de gerar vida. Como essa semente aqui, ela tem o poder de gerar? Como? Se eu pegar essa semente e deixar ela aqui na minha mão, não vai acontecer nada. Não vai gerar nada. Por quê? Ela tem que cair em uma terra boa. Ela tem que ser plantada em uma terra. E é a mesma coisa. A Palavra de Deus, ela tem que ser plantada em uma terra. Como? No nosso coração. A Bíblia chama que essa terra é o nosso coração. Então, quando eu leio, quando eu medito, quando eu ouço a Palavra de Deus, o que acontece é essa semente que a Palavra de Deus, ela vai gerar. Ela vai gerar dentro de mim, vai gerar dentro de você o quê? A fé. Ela vai gerar o quê? Vida. Ela vai levantar você. Como levantou aquela mulher do fluxo de sangue? Ela levantou e ela ali, que ele estava sem esperança, ela gerou dentro dela uma fé que ela partiu em cima, em busca do milagre dela. E ela conquistou o milagre. Por isso, eu chamo a sua atenção. Se você quer adquirir fé, se você quer aumentar a sua fé, se você talvez fica desanimado, por que eu não tenho fé? Por que eu não recebo as bênçãos de Deus? Por que nada acontece comigo? Por que fulano recebe, ciclano recebe os milagres de Deus e comigo eu não recebo? Por quê? Eu chamo a você. Começa a estudar a Palavra de Deus. Começa a meditar mais na Palavra de Deus. Você vai ver que ela é poderosa para gerar dentro de você a fé genuína. Porque você pegar a Palavra de Deus e deixar ela ali, talvez em cima da cabeceira da sua cama, em cima ali do seu criado mudo, ela ali aberta no Salmo 91, não vai resolver nada na sua vida. Como muitos fazem. Tem a Palavra de Deus ali parada, aberta na cabeceira da cama. Ela não pode fazer nada. Como a semente. Se ela não for plantada no coração, ela não vai fazer milagre na sua vida. Você tem que começar a pegar a Palavra de Deus e ler. Começa a meditar. Começa a estudar. Começa a ouvir mais a Palavra de Deus. Por que? Ali você vai conhecer o Deus verdadeiro. Através da Palavra de Deus, Deus vai se revelar para você. E através da Palavra de Deus, você vai conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Você vai conhecer quem é o Senhor. Um Senhor que nos ama. Um Senhor que quer o bem para nós. Um Senhor que tem tudo para nós. Mas nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos buscá-lo. E através da Palavra de Deus, você vai começar, a hora que você começar a dedicar, você vai começar a ver os milagres de Deus na sua vida. Você vai começar a contemplar as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso, busque. Busque ler e meditar a Palavra de Deus. Porque a Palavra diz, O meu povo perece por falta de conhecimento da minha Palavra. Então, se você não conhece, busque conhecer o Senhor. Que Deus vai revelar para você. E você vai ver que você vai aumentar a sua fé. E você vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Amém. Fica na paz do Senhor. 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 Fica na paz do Senhor.